É Redmamba não, é só um espiral mesmo. É Redmamba? Não. Caralho. Olha a piroca, hein. Agora é a piroca, hein. Caralho, a gente vai ter que subir essa caralha de quadricírculo. Olha a merda. É impossível, gente. Vamos jogar cá. Vamos embora, vamos fazer de primeira. Vamos fazer de primeira, vamos fazer de primeira, ó. Já errei. Puta, já errei também. Vamos lá, vamos lá. É horrível de controlar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, caralho, dá pra fazer, mané. Não, 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 não perde força não. Dá pra fazer, mané. Dá pra fazer, mané. Dá pra fazer, mané. Dá pra fazer, mané. Dá pra fazer. Meu Deus, eu fiz, cadê? Caralho. Eu fui muito devagar, não consegui chegar no check. Caralho! Não! Não, eu passei do lado do check-put e não pegou! Não, cara! Eu também, eu não peguei. Opa, agora vai, hein. E é o som. Ah, vai tomar no cu, McTurray. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Eu fiz de novo. Foda-se. Eu fiz de novo. Eu fiz de novo, mas a porra do... Ah, cara! O que foi botar da moral? Quem foi o amador que botou o check-point? Não sei! Você não pode ficar fazendo muita curva, entendeu? Porque aí ele vai mais rápido. Ah, caralho! Mas eu não vi o check-point! Porra, eu também não vi o Bruno. Fui virando muito, o carro ia devagar, entendeu? Se você virar menos, ele vai mais rápido. Entendi. Ah, não, cara! O filho da puta do Dr. Ray vai ganhar. O Dr. Ray já fez. Pô, tem algum jeito de roubar aqui? Não, né? Caraca, maluco. Bati o saco. Que viagem. Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Não, não, não. Você está passando a primeira parte. Cara, eu estou conseguindo, cara. Eu não estou chegando, cara. Acabei de tentar, Sérgio. Não consegui, não. Roubar? Que coisa horrível, cara. Por que vocês fazem isso? Ah, olha lá, olha lá. Roubar é coisa de... David Jones não tem vergonha na cara nenhuma, né, cara? Roubar é coisa de quem não sabe jogar, entendeu? É isso que eu deixei. Ai, olha isso, cara. Ô, 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 Jave, 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 Jave. Ah, não! Olha, peguei, foda-se. Acertou, miserável. Foda-se. A dica é, na última parada, dica, você ir no último container para cima dele. Não tentar sair para a direita, entendeu? Não. E você bateu aí no... Ah, cara, está de brincadeira comigo isso aqui? Travou na rampa? Tremou na base? Caraca, um agulho ruim de controlar, maluco. Não acabou a corrida, vocês dois? Não, vou terminar agora e eu vou ganhar. Não, não perde a força não, porra. Ah, eu tenho medo de... Ah! Não tem vergonha na cara não, ô, Doctor? Cara, eu estou aqui só para dar um pião, você não está ligado. Ah, eu passei demais do check, que caralho. Burro. Caraca, mas se vocês estão conseguindo subir, vocês vão conseguir fazer, cara. Claro que não, a gente pede a força no meio do bagulho, porra! Não, caramba, você não pode largar o acelerador, no momento nenhum. Claro que não. Não, só nesse que eu estava, não. Ah, cara, aí peguei. Tem força de novo, cara. Bora, vai. Vamos junto. Gostei do seu desempenho. Gostou, obrigado. Foda-se, você não. Ah, meu irmão, meu irmão. Que deselegança. Cadê que eu vou repositear que eu não vou poder roubar? Eu estou aqui para dar um pião, entendeu? Pegar umas corridonas. Eu posso pegar. Ah, lá, perdão. Pegar umas corridonas. Ai! Nossa, desde que cara. Cara, moral, esquadricito é o pior bagulho. Ah, é horrível isso. Que terrível, muito ruim. Muito ruim, não. Não perguntei. Vai, 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 vai. Doctor, você não está sabendo usar. Não está sabendo usar, Doctor. É. É, é burro, né? Tadinho. Ah, agora eu fui para a esquerda. Caraca, DJ, você está muito bugado por mim aqui. É, eu ganhei. Miserável. Porra nenhuma, isso é dinheiro do Sai de baixo. Sai de baixo, guardou, né? Agora quer ficar tirando banda de rap lá, antes. A gente ficava fazendo piada com a Magda. É, é, é. Eita, 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 eita. Estou na bota do Doctor. Vai, Doctor. Vai, Doctor. Não, eu vou fudir. Não, ao mesmo tempo. Ah, não tem. Beleza no campo, os banidos. Ah, cara, olha só. Tem a porra do quadriciclo no meio do caminho. Que is banido. Ah, cara. Ralação. Tá de ralação. Ah, merda! Cara, não, 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 não. Vou ter que roubar. Não, para com isso, David Jones. Porra, olha a situação do negócio aqui. Quem foi que explodiu? Pau comando de babaca. Consegui o Claudio. Bora, Lulu. Vai, Lulu. Eu não consegui nenhuma vez ainda, nem começar a subir essa merda. Ah, cara. Eu subo no bagulho, vem nele e me derruba. Vamos lá, Lulu. Vamos lá, Lulu. Vamos lá, Lulu. O Lulu tá com a minha pele, é maluco. Babaca aí, que esse Breno, sei lá o que, acabou de derrubar o Lulu. Porra, agora que saiu e jogaram. Merda. Você já passou? Ficou lá, tinha lá com o Coraz, depois nunca mais conseguiu. Vamos lá, acho que é a primeira vez que vou conseguir subir. Vamos lá. Vai, garoto, vai. Coé, Chico, Coé Chico. Empurra, vai, vai. Nossa, passei no lado, ele vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Ah, passei no lado de novo. Vai, vai, vai. Não, passei no lado, vai tomar no cu. Vai tomar no... Vai, my boss. Ah, tem um xixi da puta na minha frente aqui. Yeah! Oh! Nossa! Não conseguiu, cara. Tô em trinta. Não, tô em cego. Tô em cego, vai. Ah, cara. De novo, eu passo do lado. Não consigo. Ah, merda! Tamo jogando pra fora. Vai! Pega isso aí! De novo, do lado! Ah! Caralho, que gritinho gay, dó. Tá dando pinta, hein, bróis. Tá foda, hein. Cê disse dó, eu não me assustei. Nossa, bati. E aí, filha da puta? Oh, 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 yeah! Oh, yeah! Miserável. Caraca, eu achei que não ia dar pra fazer, não, mano. Mas deu. Caraca, aí, Doctor. Eita, Lili. É nóis, hein. Ah, caralho. Tem que... Vamos lá, agora vai. Vai, Vitória. Não sei. Vai, pega agora! Pega agora! Pega agora! Não! Nossa, essa corrida foi alucinante, cara. É uma merda. O Krod não gosta de quadriciclos de jeito nenhum. Esse carro é escroto. Todo mundo aqui é escroto. É mesmo? É! Ah, puta, caiu a porra de quadriciclo na minha cabeça, cara. Quando é que isso acontece? Fala pra mim, cara. É bicha? Quando o quadriciclo vem e cai em cima. Cara, acho que o Chico Lipor tá esperando a gente ali na gente chegar. Olha, Doctor. Esse não é o momento, Doctor. Definitivamente, esse não é o momento, Doctor. Pra vir me zoar. Agora vai. Só ajuda quem tá assistindo. Mais entretenimento. Aí, ajudou o Kroes agora. A chuva? Não. O Pato. Ah, peguei! Boa, pá! Boa! Calma aí que eu acho que ele vai terminar. Vamos ver. Eu acho que o Bruno... Ih, o Bruno que vai ativar a contagem. Aí, Bruno. Qual é, Bruno? Tem essa porra. Viado do caralho! Opa! Eu não sei. Eu sou noob. Eu não sei. O que que tá acontecendo? Acabei a corrida? Eu. NC? Ai! Caralho, Doctor. Tô molhando o... Olha, eu não fazia ideia, cara. Eu só tô pelo dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Você sabe que eu sou a level... Não é o dinheiro, desculpa. É RP, né, David? É RP. Muito bem, ganho. 590 RP. Eu só falo pra bandeirante isso aqui, ó. Hahahaha! 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 Muito criativo! Hahahaha! Gostaram dessa? Foi boi, né? Censa! Médio, médio, vai! Não, um pouco acima da média! Hahahaha! Hahahaha! Ah, caralho. Ah, cara, ai... Tchau, tchau.